Eu chorei, mas passou Não sou mais seu brinquedo de amor Eu chorei, mas passou Estou agora contra o amor Cadê meu gritinho de paixão? Você que destruiu meu coração Agora vem pedindo pra voltar Da sua parte é muita pretensão Pensar mesmo que vou te perdoar Tá, tá esperando aí sentado no bar Porque se ficar de pé vai cansar Não sou mais aquela menininha que enganou Foi e nem pensou se eu ia chorar Se aquilo tudo ia me assustar Mas suportei graças a Deus aqui estou Eu chorei, mas passou Não sou mais seu brinquedo de amor Eu chorei, mas passou Estou agora contra o amor Eu chorei, mas passou Estou agora contra o amor Você que destruiu meu coração Agora vem pedindo pra voltar Da sua parte é muita pretensão Pensar mesmo que vou te perdoar Tá, tá esperando aí sentado no bar Porque se ficar de pé vai cansar Não sou mais aquela menininha que enganou Foi e nem pensou se eu ia chorar Se aquilo tudo ia me assustar Mas suportei graças a Deus aqui estou Eu chorei, mas passou Não sou mais seu brinquedo de amor Eu chorei, mas passou Estou agora contra o amor Eu chorei, mas passou Estou agora contra o amor Eu chorei, mas passou Estou agora contra o amor Eu chorei, mas passou Não sou mais seu brinquedo de amor Eu chorei, mas passou Não sou mais seu brinquedo de amor Eu chorei, mas passou Estou agora contra o amor Estou agora contra o amor Eu chorei, mas passou